Olá, muito bom dia! 11 horas e 30 minutos, estamos entrando lá! Bom dia! Senhora, senhora, vovô, vovó, titio, titia, criançada, jovens, homens, mulheres, pessoal que tá na lida aí, tá na luta, tá no trabalho, tá em casa, descansando, pegou férias, a gente faz companhia, tá dodói, tá aí no hospital, tá acompanhando alguém, tá no escritório, onde quer que você esteja, tá muito bem acompanhado pela equipe do Primeiro Impacto Interior, estamos entrando ao vivo nesta quinta-feira, 23 de maio, dia da tartaruga! Manda lá pro seu amigo nas redes sociais, fala, hoje é seu dia, que anda meio lento, apesar que eu não sei se é bom ou se é ruim, não é verdade? É, dia também da juventude constitucionalista! E você participando com a gente através do WhatsApp 17981278656, também você que vai seguir o apresentador, Sandro Pires, lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, siga junto com a gente porque a notícia pede passagem, eu sou o garçom da informação, levo de bandeja pra você, é uma notícia atrás da outra, junto com a nossa equipe competente aqui do jornalismo do SBT nesta quinta-feira. A gente começa falando sobre um trabalho do GAECO com o apoio da Polícia Militar e fiscais de posturas aqui de São José do Rio Preto, que deflagraram hoje pela manhã uma operação intitulada Bolsa Crack. O objetivo é desarticular uma associação criminosa responsável pelo abastecimento de droga na região central da cidade. Repórter Joyce Cremonese, ao vivo, traz todas as informações a respeito desta operação que tem foco especial nos moradores em situação de rua. Joyce, o porquê deste objetivo, qual é o trabalho que está sendo realizado? Bom dia pra você! Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. No primeiro impacto interior, é isso mesmo, essa operação que foi deflagrada agora pela manhã. E o objetivo, Sandro, não era exatamente as pessoas em situação de rua, mas sim quem estava fornecendo drogas pra essa população. Já se sabe ali que há uma grande população de pessoas que estão ali naquela região. A gente tem a sede do Centro Pop, que fica ali na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, também bem próximo à região central. Então, há ali já uma aglomeração de pessoas nessa situação. E parece, viu, Sandro, que encontraram ali um nicho de mercado para comercialização de crack. Eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Fábio Meneghelo Sakamoto. Doutor, com relação, então, a essas investigações, como que vocês chegaram, então, a essas pessoas que estavam comercializando drogas ali na região central de Rio Preto? Bom dia. Bom dia. Bom, é do conhecimento de todos que o centro da cidade vive um verdadeiro caos, já faz um certo tempo, que em relação a essa questão do consumo de drogas pelos moradores de rua. Não só pelos moradores de rua, mas principalmente. A partir disso, nós identificamos, por meio de uma investigação de inteligência, quem eram os principais fornecedores de droga para essas pessoas. O foco do Ministério Público não era punir os moradores de rua, porque, a nosso juízo, eles são o elo mais fraco da cadeia. Então, o nosso objetivo era identificar e responsabilizar os fornecedores de droga para essas pessoas. Então, nós começamos, em parceria com a Polícia Militar, um trabalho de inteligência para conseguir chegar aos fornecedores. E a gente chegou, não nos topos da cadeia, mas a gente chegou nas pessoas que acabam levando a droga até a região do Centro Pop, distribuindo para terceiras pessoas que, por sua vez, faziam a venda no varejo para os moradores de rua. Então, hoje, essas pessoas foram presas, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e, com isso, a gente supõe que deve ter uma diminuição agora nessa questão da distribuição do tráfico ali nas imediações do Centro Pop. E o que chamou a atenção durante as investigações foi a forma como esses usuários pagavam essa droga, que foi até que resultou no nome da operação, né? Pois é, no curso da operação, a gente acabou descobrindo que uma forma de agir dessa quadrilha era reter os cartões de benefício governamental como uma garantia do pagamento da droga. De tal maneira que o usuário, ele comprava a pedra de crack fiado, mas já deixava como garantia o dinheiro do benefício governamental, por exemplo, do Bolsa Família, que ele viria a receber no mês seguinte. Então, quando chegava na data de receber o dinheiro, o traficante recebia o dinheiro por conta dele. E, no final das contas, a União, por meio do programa governamental, estava bancando o consumo de droga dos usuários, ao mesmo tempo que alimentando o caixa dos fornecedores. E nós identificamos isso e é esse ciclo que a gente queria, então, interromper. E hoje, eu acho que a gente conseguiu, tivemos êxito na operação, as pessoas foram presas. E, como eu disse a você, a tendência agora é dar uma arrefecida nessa questão do comércio de drogas na região central. Vai acabar? Vai acabar? Não. Não vai, porque a gente sabe que isso daí, na medida em que um é preso, é muito comum que uma outra pessoa assuma. Mas a tendência, como a gente pegou as pessoas que acabavam entregando no atacado para os terceiros revenderem no varejo, a tendência é que isso dê uma boa diminuída agora. E com relação a outros locais que vocês foram vistoriar? Vocês foram em hotéis? Foram também locais de desmanche? Por que vocês foram até esses locais? Olha, o tráfico, ele alimenta toda uma cadeia de crime. Então, o que acontece é que o dependente químico, muitas vezes, ele furta alguma coisa como fios de cobre. Esses fios de cobre, ele precisa vender em algum lugar para fazer dinheiro. E ele vende nos desmanches. Então, o desmanche, sabendo que está comprando uma coisa que é produto de crime, está também praticando um crime que é de receptação. Então, nesse sentido, a gente também fez a vistoria em alguns desmanches, inclusive com o apoio da Prefeitura. Nós pedimos a colaboração, e aí o secretário da Fazenda foi muito solisto em nos atender, e disponibilizou seis fiscais de postura para que eles fizessem análise da regularidade documental desses estabelecimentos. E boa parte deles estava completamente irregular. Então, agora, vão ser adotadas as medidas administrativas pela Prefeitura no âmbito de alto de infração, notificação, e se for o caso, até a interdição desses estabelecimentos. Obrigada, doutor, pelas investigações. Parabéns pela investigação. E, Sandro, um outro detalhe que o doutor também contou aqui para a gente, é que, no caso desses usuários, alguns pegavam, inclusive, cestas básicas, junto à Secretaria de Serviço Social daqui, da Prefeitura de São José do Rio Preto, e pagavam a droga utilizando a cesta básica. É, Joyce, a gente sabe que o centro de São José do Rio Preto, comerciantes, moradores, pessoas que transitam por ali, trabalhadores, sofrem bastante com esse tipo de ocorrência, que é o consumo de drogas, a presença, muitas vezes, do morador em situação de rua consumindo essa droga, e o tráfico existe ali, como a gente sabe, como o promotor disse, né? É algo que é real e é algo que tende a não acabar. É por isso que tem que ser uma atuação bastante eficiente no dia a dia para tentar combater esse mal que a gente vive no centro de São José do Rio Preto. O centro merece essa atenção especial e é importante esse acompanhamento e esse tipo de operação com a prisão aí do traficante, né? Com a outra parte, o serviço social, tentando livrar esse morador em situação de rua do vício da droga, porque essa daí é uma realidade não só aqui de São José do Rio Preto, mas do país. Mas ações como essa são muito importantes, por isso a gente parabeniza aí o GAECO, né? E a Polícia Militar, né? Por essa parceria também, o município. Muito importante isso daí. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. A gente continua acompanhando tudo que é notícia aqui na nossa região. E olha, daqui a pouquinho nós vamos ver os detalhes de uma outra operação. Esta sendo realizada pela Polícia Ambiental, está sendo realizada em todo o Estado para combater focos de incêndio em vegetação e em canaviais nesse período de estiagem. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, porque nós estamos aí num período crítico, sem chuva, há mais de um mês aqui em São José do Rio Preto e na região. Pastagem seca, muito vento e aí muitas pessoas que acabam praticando aí as queimadas ou por querer ou sem querer e o fogo acaba se alastrando e provocando danos imensos. Daqui a pouquinho, esta operação, tá bom? E olha, oito pessoas foram presas por supostamente manterem cárcere privado, pacientes de duas residências terapêuticas em Pirapózinho. O Lucas Piccolo chega agora ao vivo na nossa janela da notícia, trazendo todos os detalhes para a gente. Bom dia, Lucas! Bom dia, Sandro! Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa ação levou o nome, então, de Operação Freedom, foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público e também contou aí com as ações da Vigilância Sanitária do município de Pirapózinho e também da Vigilância Sanitária Estadual, também contou com o apoio da Assistência Social. Foram diversas as denúncias de moradores do município de Pirapózinho que disseram, então, que supostamente esse crime estaria acontecendo aí dentro dessas clínicas terapêuticas. O trabalho foi feito, então, as autoridades foram até essas clínicas investigadas, conversaram com vários tipos ali de pessoas que estavam ali, de pacientes que estavam ali dentro. Claro que não são todas as pessoas, mas alguns relatos, sim, de algumas pessoas disseram que estavam sendo mantidas ali involuntariamente, não tinham vontade de estar ali. Inclusive disseram que muitas vezes ficavam sem comida, o tratamento era muito ruim. Durante a noite, por exemplo, alguns relatos também de pessoas que disseram que as portas eram trancadas para o lado de fora, então as pessoas ali, quem estava trabalhando ali, supostamente, no local, só abria a hora que eles queriam. E também que a água também era distribuída de maneira dividida, não era o dia inteiro que eles tinham acesso à água. Depois disso, claro, desses relatos, foi decretada então a prisão em flagrante de oito pessoas durante essa operação na cidade de Ipirapózinho. Nós conversamos, inclusive, com o delegado do caso, que nos deu mais detalhes sobre toda essa ocorrência e disse também que o lugar apresentava irregularidades e que não poderia estar funcionando. Vamos ouvi-lo. Conseguimos detectar que em duas clínicas, além de irregularidades administrativas, uma série, não todos, mas uma série de pessoas internadas, de pacientes, estavam lá de modo involuntário, sendo que elas só podem estar lá voluntariamente nesse tipo de internação. Assim, caracterizou-se, na nossa visão típica penal, o artigo 148 do Código Penal, que caracteriza, que tipifica o crime de cárcere privado. Essas pessoas estavam sem autorização judicial e sem qualquer outro fundamento legal, impedidas de deixar essa clínica, aparentemente trancadas dessa clínica, algumas com relatos de alguns abusos, como, por exemplo, uso indiscriminado de medicamentos que as dopavam, e até algumas falando, algumas falando em agressão. Tudo será apurado, aprofundado, mas hoje foi decretada nessa ação conjunto a prisão em flagrante de oito pessoas responsáveis por essas clínicas pelo crime de cárcere privado. As oito pessoas foram presas e continuam presas e serão submetidas amanhã à audiência de custódia. É a Polícia Civil, nesse caso, em conjunto com o Ministério Público, preservando e garantindo o cumprimento da lei e o direito de todos os cidadãos da nossa região. Lembrando, então, que além do crime de cárcere privado, outros crimes também ainda estão sendo investigados nessa ocorrência. Como, por exemplo, como o próprio delegado disse, o crime de um possível sequestro também, a questão da tortura e das agressões. A princípio, essas oito prisões em flagrante pelo crime de cárcere privado. A metodologia que é utilizada em muitas clínicas não é correta para tirar a pessoa do vício das drogas, do álcool, né? Que é o objetivo principal de colocar nessas clínicas terapêuticas. É porque eles não seguem o que é certo, né? Infelizmente, e tem que ter principalmente as famílias que colocam lá seus filhos, sobrinhos, pais, né? Para se livrar das drogas, porque infelizmente isso daí está em todas as classes sociais. Eles têm que ter muito cuidado, têm que saber se tem o registro, se tem autorização para funcionar, porque senão está colocando a pessoa ao invés de se livrar pelo contrário, vai sair de lá pior, né? Então, tem que ter uma denúncia, reclamação para a justiça ficar sabendo a polícia e, de repente, ir lá e lacrar esse tipo de clínica. Que não é clínica, né? É um local aí usado para, sei lá, torturar as pessoas. E não é a primeira, a gente já ouviu outros relatos também em outras regiões. Muito obrigado, Lucas! A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior e você já pode, a partir de agora, participar com a gente. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 17981278656. Vai lá, pega o celular, manda uma foto, comente aqui o conteúdo do programa. Você pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, aquele flagrante que você recebeu. Tem uma sugestão para o nosso repórter do povo, é alguma coisa que está te incomodando aí, perto da sua casa, no seu bairro, no trajeto do trabalho. Manda para a gente que a gente vai atrás de uma solução. Participe com a gente, tá bom? E você continua também comigo lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Estou lá e durante o intervalo eu fico aqui conversando com o público. Participe com a gente, tá bom? Vamos para o intervalo comercial? Em instantes, Arasatuba está intensificando as ações para o controle da Dengue, gente. Está pedindo para a população receber os agentes para ter a fiscalização e no dia a dia cada um fazer a sua parte. 11h45, eu volto já. Vamos lá. Vamos lá, pavesso, pavesso. Sandra, você estava se ouvindo, é isso? Não, é no link da Joyce, eu acho que ela estava com o retorno lá da TV. É, na TV eu acho que o fone dela estava muito alto, porque eu também estava ouvindo alguns barulhos. Tá bom, fica tranquilo, deu tudo certo. Valeu, pessoal que está aí no Instagram, obrigado. Zeca, automatização de portões, entrou agora, tem outras pessoas acompanhando a gente. Brenda Garcia, Sonhador, quem mais está com a gente aí? Quer, alô, pode pedir aí. O pessoal que está no Facebook, alô, Facebook, não esqueci de vocês. Não, lógico que não. Muito obrigado. Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui no sistema. Muito bem, roda, roda. Internet de vez em quando dá umas... Vamos lá. Calou, Facebook, não esqueci de você. Calou, está aqui. Cristiane Prado do Facebook, Lucrécia Dias. Rafa e Nando, alô. Alô, Rafa e Nando. E aí, Nando, tudo bem? Rosimeire Costa, estou ligada no programa, sou de Tanabi, sou fã do programa. Valeu. Obrigado aí, o pessoal do Facebook. Se quiser mensagem, quiser um alô aqui durante o intervalo. Durante o intervalo é igual quando você está de avião. E aí, está subindo assim, aí depois pegou a reta, dá o sinalzinho, é a hora da aeromoça. É a aeromoça? E o homem, como é que chama? O homem? A aeromoça? A aeromoça. É? Bom, a pessoa que serve os negócios, servir a gente, e a gente vai ficando aqui, dando alô, dá risada, né? Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. Mas na hora que você escuta o tom-tom, você já faz assim, né? Você fala, lá vem. É, lá vem. Ou é a turbulência, né? 30 segundos. 30 segundos para a volta, pessoal. 30 segundos. 11 horas e 48 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo. Atenção, a Polícia Ambiental realiza hoje e amanhã uma operação para fiscalizar e prevenir focos de incêndio nesse período de estiagem. Vou convidar agora nosso amigo Rodolfo Pardini, que está ao vivo e traz aqui na nossa janela da notícia as informações a respeito desse trabalho, como é que vai funcionar, qual é o objetivo aí principal. Rodolfo, é com você. Bom dia. Fala, Sandro. Bom dia para você, bom dia a todos. É uma operação focada principalmente em áreas de plantio de cana e também nas margens ali das rodovias. A Polícia Ambiental, ela faz essa fiscalização dominada de huracã em todo o estado de São Paulo, com foco principalmente na orientação para poder ter prevenção. Então, é uma operação que começou hoje e vai até amanhã. Estou aqui com o Capitão Hanan, da Polícia Ambiental, e ele tem mais detalhes para a gente. Capitão, apesar de ter esse nome de fiscalização, operação, é mais para prevenir realmente esses fogos de incêndio, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A Operação Huracã, ela está contextualizada dentro da Operação São Paulo Sem Fogo. E o objetivo principal dela é conscientizar o produtor rural, ali o setor suco energético, de adotar práticas de prevenção contra incêndios, que sejam nas produções ou nos fragmentos florestais da nossa região e de todo o estado de São Paulo. Aí vocês vão até esses locais? Exatamente. Nós deslocamos equipes em pontos críticos que foram identificados pelo nosso sistema de monitoramento, com o intuito de verificar se ali existe um acero bem cuidado, com o intuito de verificar se há pontos de observação, se existe alguma brigada de incêndio preparada para atuar, se identificar um princípio de incêndio no local. A gente sabe que é muito difícil identificar a autoria de incêndios, ainda mais de grande proporção, né? Como acontece em áreas de cana-de-açúcar. Nesse caso, como que é a atuação da polícia? Na verdade, quando nós identificamos alguma queimada existente, não conseguimos identificar a autoria, a legislação vigente atualmente prevê alguns critérios a serem aplicados àquela situação e caso esses critérios não tenham sido seguidos pelo proprietário rural, ele poderá ser responsabilizado pela negligência no trato do seu plantio ali. E quais seriam esses critérios? Bom, a gente pode citar, por exemplo, o acero, ponto de observação, brigadas de incêndio, são critérios que são identificados pela equipe quando ela vai fiscalizar o local. Além disso, nós podemos citar a indicação e atualização dos planos de prevenção a incêndio e dos PANS. Ou seja, mesmo que for um incêndio criminoso, né, capitão? Se a propriedade atender a essas normas que a legislação pede, ele não é responsabilizado. Mas se tiver alguma coisa fora ali do sistema, aí ele vai ser punido e a multa é alta. Exatamente. A multa pode chegar a milhões de reais, a depender da extensão do dano ambiental causado. Então, por isso que a gente orienta e faz essa ação preventiva para que todos os critérios sejam observados na produção ali, para que não seja responsabilizado o produtor, às vezes, por uma negligência no trato da produção dele. A gente fala dessa operação com foco principalmente no plantio de cana e também nas margens das rodovias. Mas a gente sabe que em período seco, estiagem, alguns focos de incêndio também acontecem por coisas simples. Às vezes a pessoa coloca fogo no lixo no quintal, bituga de cigarro que joga, isso também deve ser evitado ao extremo, né? Sim, com certeza. Nós identificamos aqui alguns casos exatamente que o fogo se originou das margens da rodovia. Então, é uma orientação muito importante, né? Para que a população evite jogar uma bituca de cigarro, jogar uma lata, um vidro pela janela do carro, porque esses artefatos, esses itens podem servir como um start ali de uma fagulha e causar um incêndio de grandes proporções. Se a gente for analisar o mesmo período do ano passado como agora, a gente está com mais focos do que teve? Exatamente. Nós tivemos um pequeno foco, um pequeno aumento nos focos de queimada e por isso essa preocupação e essa orientação que nós estamos reforçando aqui a toda a população, com o objetivo de garantirmos que durante todo o ano as queimadas não se aumentem na nossa região. Bom, capitão, muito obrigado pelas informações. Excelente trabalho para o senhor, tá? Boa fiscalização. O Sandro, é isso, né? O capitão disse bem, a operação é focada principalmente no plantio da cana e também ali as margens das rodovias, onde as concessionárias são as responsáveis, mas é importante que a população também tenha consciência, evite ali jogar a bituca de cigarro de repente pela janela do carro, não coloca fogo ali, às vezes limpa o quintal com mato, coloca um pouco de fogo ali e isso acaba se alastrando se tiver vento. Sim. Então, assim, a gente também precisa fazer a nossa parte, ter muita consciência. Estamos num período longo aí, sem chuvas, no fim de semana tem previsão de chuva em pontos isolados, mas ainda assim não é suficiente. Então, vamos se conscientizar. A Polícia Ambiental faz a parte dela, mas a gente também precisa, enquanto cidadãos, também fazer a nossa. E é um trabalho muito importante aí da Polícia Ambiental na prevenção, né? A gente tem que trabalhar a prevenção e a consciência de todos, é do dono da área e também quem está passando pela área. Isso aí só prejudica a nós mesmos, né? Prejudica a gente, mata, lógico, os animais, acaba com a vegetação, mas traz a fumaça, prejudica aí a nossa respiração. A gente tem vários relatos, a gente já mostrou nos últimos dias várias pessoas reclamando aí áreas próximas de residências, que o fogo se alastra, além do risco de avançar, né? De chegar até as casas, é também o prejuízo para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Vamos torcer aí para que venha um pouco de chuva aqui, né? Para diminuir a tensão que a gente vive em cima das queimadas e da vegetação mais seca e o vento também, que acaba lastrando rapidamente. Muito obrigado, Rodolfo, pelas suas informações. Olha, agora a gente fala de saúde. A Aracatuba está intensificando as ações para o controle da dengue. O Rafael Rodrigues ao vivo tem as informações para a gente. Aqui é na Agividade da Informação. Rafael está na janela da notícia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, Sandro. A Aracatuba está intensificando as ações porque mais de 50% dos imóveis que são visitados aí pelos agentes, as pessoas não abrem esses imóveis, né? Para a visitação e também para a orientação dos agentes sobre os cuidados e prevenção contra a dengue, né? Essa doença aí que assola não só a nossa região oeste e noroeste paulista, como o Brasil todo, principalmente nessa época do ano. Sandro Pires, toda a orientação que a gente passa aqui e as pessoas ainda desconfiam, não recebem os agentes, não querem abrir a porta de suas casas para que haja fiscalização. E lembrando, a fiscalização não só no quintal, mas também dentro de casa. Por isso, a Prefeitura aqui de Aracatuba decidiu ampliar o horário de visitação dos agentes para até 7 da noite, principalmente nos bairros Pedro Perri, Icaraí, Nova Iorque, Beatriz, Luana, Jussara, Universo, Águas Claras, Primavera, Roseli e diversos outros. A gente está aqui numa casa do Jardim Universo, onde uma moradora abriu aqui para a entrada dos agentes e também para a nossa equipe. E quem está aqui comigo é a Thalita, que é a veterinária da Unidade de Vigilância Isonoses. Thalita, por que é importante esse serviço dos agentes? O que eles passam para as pessoas quando visitam as casas? Contra a dengue, a prevenção é essencial. Então, a visita do agente de endemia de controle de vetor é para eliminar focos e possíveis focos. Então, aquele recipiente que está ali, existente, que pode vir a acumular água, aquele com água, e aquele que, infelizmente, já tem a presença de larvas. E assim, o trabalho acaba sendo prejudicado, esse trabalho de prevenção, por quê? A gente está numa casa aqui que a moradora abriu para a visitação dos agentes, mas se o vizinho não abre e o outro não abre, acaba prejudicando, né? Isso. A fêmea do Aedes, ela sempre vai ouvir pôr um pouquinho em cada recipiente, um pouquinho em cada casa. Então, aquele imóvel que não foi aberto é um fator de risco, é algo importante a ser monitorado. O Paulo está mostrando ali o recipiente onde costuma-se deixar água para o animal beber e tudo mais. E até conversando com o Fábio, que é o agente que está fazendo a fiscalização ali, ele disse que esse é um dos principais problemas, assim, que a gente encontra. É isso mesmo? Isso. O bebedouro do animal, ele é, infelizmente, o campeão, né? Então, a pessoa tem que sempre lembrar que esse recipiente precisa ser lavado com bucha, né? A cada dois, três dias, da mesma forma que a gente lava o copo que a gente vai beber, porque o ovinho, ele é muito pequeno, ele pode ficar ali até um ano sem água. Então, isso é muito arriscado e precisa ter um olhar especial para isso. Nas calhas, assim, o pessoal também precisa subir para vistoriar, ver se não tem nenhuma água parada ali com acúmulo de folhas que acabem entupindo as calhas? Isso, calha também. Então, percebeu que está entupido, tem um acúmulo de folhas, pode ter poça. A gente diz assim, né? Sexta, dez minutos para salvar uma vida. Então, faz a vistoria. Beleza, então, muito obrigado, Thalita. E fica, então, esse recado, esse exemplo, né, Sandro? O Fábio está aí, até ajudando aqui a moradora a tirar aquele resquício de água que está por ali para que não haja essa proliferação e nem reprodução do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? E que mais vidas possam ser salvas, porque a prevenção é a única maneira que nós temos aí de salvar as vidas contra a dengue. É, a responsabilidade é de todos nós, né? É obrigação nossa cuidar aí do nosso quintal, da nossa casa, evitar os criadouros e também receber os agentes. Eles estão aí, é para fiscalizar, mas é para também ensinar a gente como lidar no dia a dia. E essa é uma doença que a gente já convive aí há décadas, né? Já deu para aprender. Então, cada um fazendo a sua parte aí e permitindo com que os agentes façam o trabalho deles, né? É importante não só para a Araçatuba, que está intensificando aí as ações, mas também todas as cidades da nossa região, todas têm casos de dengue. A dengue mata e a gente tem que ficar de olho aí no mosquitinho. Atenção você que tem animalzinho aí de estimação aí. Cuidado com o bebedouro, porque é o campeão de larvas. Muito obrigado, Rafa. Daqui a pouquinho você volta, porque a nossa equipe é assim. É uma notícia atrás da outra. Somos os caçadores de notícias. E tem muito, hein? Olha, estamos no mês de combate ao glaucoma. E para marcar a data, o Hospital do Olho da Redentora, em Rio Preto, vai realizar uma ação amanhã no Rio Preto Shopping. Das 10 da manhã até as 8 da noite, médicos vão realizar exames de graça para diagnosticar o glaucoma. A doença pode causar cegueira permanente se não for tratada a tempo. Fica a dica aí para vocês, né? Temos aí a reportagenzinha, ô Melissa. É uma dica especial aí, né? E inclusive a gente foi ouvir as pessoas que estão organizando aí, as pessoas responsáveis. Roda aí para a gente. Essa doença é a primeira causa mundial de cegueira irreversível. E isso se deve a uma característica silenciosa que ela tem. Ela tem poucos sinais e poucos sintomas. A maneira inteligente e eficaz de combatê-la é através da informação e através da consulta em consultório. O exame preventivo. Uma consulta simples, rápida, aonde é feita a medida da pressão intracular e da análise de fundo de olho, principalmente do nervo óptico. Glaucoma é um aumento de pressão, muitas vezes, do olho, que afeta o nervo óptico e silenciosamente leva o paciente à perda da visão. O tratamento, quando instituído de modo precoce, associado a um bom diagnóstico inicial, previne a perda funcional, previne a perda e a perda da qualidade da visão. Ouviu? Então, vai lá, previna-se. Lembrando que os exames podem ser feitos das 10 da manhã até as 8 da noite no Rio Preto Shopping. E não é preciso fazer nenhum agendamento. É só chegar para ser atendido, tá bom? Fica a dica aí de saúde muito importante. E olha, ainda falando da saúde dos olhos, um estudo realizado pela Associação Americana de Oftalmologia mapeou o aumento dos casos de miopia em pessoas de todas as idades e revelou que até 2050, metade da população mundial seja míope. E o uso excessivo de telas contribui para isso. Acompanhe. A Patrícia passou a infância inteira enxergando perfeitamente. Mas na idade adulta, ela percebeu que a visão foi ficando cada vez mais embaçada. Enxergar o que estava longe foi ficando mais difícil. Um sinal de que não dava mais para fugir da consulta oftalmológica. Um dia eu estava trabalhando no computador e eu olhava para um relógio que ficava na parede, perto, assim, era um relógio de ponteiro. E eu olhava e enxergava perfeitamente a hora. Até que um dia eu olhei e eu não conseguia enxergar. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu fui observando que cada vez, isso foi rápido, foram coisas de semanas. Cada vez foi mais difícil enxergar as horas nesse relógio. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. A jornalista não está sozinha nessa. Segundo a gerente dessa ótica em Rio Preto, a procura por óculos de grau ou lentes de contato aumentou bastante. E a maioria dos clientes chegam com o mesmo diagnóstico. Miopia por excesso de telas. A pessoa fica o dia todo acondicionada a uma tela. Então ela fica ali olhando perto, né? E quando ela percebe, ela vai ter que fazer aquele... Até tem alguns exercícios que você pode fazer, que a cada 20 minutos, que a gente fica até sem piscavo quando você está olhando para a tela. Então a cada 20 minutos você dá uma desvencilhada ali e olhar para longe e tudo. E são alguns exercícios que às vezes melhoram, mas por uso excessivo mesmo do de perto, você começa a sentir mais o reflexo da miopia. Esse crescimento já era previsto por um estudo realizado pela Associação Americana de Ofetalmologia, que mapeou o aumento dos casos de miopia em pessoas de todas as idades. Segundo o levantamento, no ano 2000, 23% da população mundial apresentava miopia. Desde então, essa porcentagem vem crescendo. E a estimativa é que em 2050, metade da população mundial seja miopia. Esse fenômeno está diretamente ligado ao estilo de vida que estamos levando. Isso é o que explicam os especialistas. A grande questão é que a miopia tem o seu fator genético, mas também tem o fator ambiental, que hoje, como fator de risco, a gente já identificou em vários trabalhos científicos, que é a diminuição de tempo de exposição solar e de tempo dessas crianças e adolescentes ao meio externo, na atividade física, por exemplo, e também o excesso de visão de perto. Mudanças nos hábitos do dia a dia podem garantir a saúde dos olhos. Diminuir o tempo de tela é importante. A própria sociedade brasileira de oftalmopediatria, ela advoga que crianças, por exemplo, de menos de dois anos não devem ser expostas além do tempo de tela. Então, é importante ficar de olho na faixa da área dessa criança e também, se puder estimular atividades ao meio externo, isso vai ajudar bastante. Está aí a recomendação. Eu sei que você está falando. Tem muita gente aí, de repente, em casa, olhando para o filho e falando, olha lá, está vendo? Porque é difícil você controlar o filho. Hoje é a geração aí da internet, dos joguinhos, dos youtubers, dos vídeos. Então, tem que tomar muito cuidado, sempre prezar pela saúde. E a prevenção, porque lá na frente a pessoa vai ter consequências. Podem ser até antes do que a gente imagina. Então, prevenção aí. Viu, gente? Vamos lá. Tudo na balança mesmo. Você que está aí juntinho comigo, muito obrigado. Deixa eu mandar um alô antes das mensagens. Mandar um alô aqui para o Renato Andrade, compositor da nossa região, mora lá em Fernandópolis, mandou mensagem para mim através das redes sociais, falando que tem familiares aqui no São Deocleciano. E ele é pai de uma cantora, Letícia Gonçalves, né? Que participou de React e hoje está morando lá em Brasília. Valeu, Renato! Um abraço! Vamos lá. Próxima! Cazu de Arassatuba. Bom dia, Sandro! Eu e minha esposa estamos na sua audiência todos os dias. Manda um abraço para o pessoal do DR de Arassatuba. Abraço a todos aí da emissora. Valeu, Cazu! Um abraço para o pessoal do DR. Quem mais? Elizabeth. Opa! Depois é Elizabeth. Vamos com o Jão do Doce de Coroados. Aí! Tem alguém que gosta de doce aqui. Você viu que estava até passando a mensagem e voltou com tudo. Aí, pessoal! E aí, Sandro! Tudo na paz? Um dia vou mandar uns doces para vocês. Um grande abraço do Jão. Não é João. É Jão do Doce e da mãe Helena. Valeu, meu amigo! Pode mandar mesmo. Se quiser o endereço agora, a gente já passa. Próxima! Elizabeth de Rio Preto. Boa tarde, Sandro! Nós estamos aqui assistindo o programa. Quero mandar um abraço para o meu esposo Osvaldo e o meu filho Luciano. Um abraço para toda a família. Quem mais está com a gente? Sílvio de Olímpia. Parabéns, Sandro! Ótimo programa. Estou de férias e assistindo o seu programa. Abraço a todos os telespectadores. E minha filha Letícia Pietra. Está aí a mensagem do Sílvio de Olímpia. Um abraço aí a todos os olimpienses. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. É um piscar de olhos. Daqui a pouquinho, um grave acidente foi registrado ontem à noite na rodovia que liga Irapuã a Novo Horizonte. Olha só a consequência desse choque entre o carro e o caminhão. Infelizmente, uma pessoa morreu. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Voltamos com o primeiro Impacto Interior, abraçando parte do interior de São Paulo. Vem cá, vem cá. Me abraça, vai. Ontem foi dia do abraço, comemorado. Mas para mim, abraço é todo dia. A gente continua abraçando aqui parte do interior, 202 municípios ligados aqui com a gente. A nossa audiência só está subindo. A gente está no foguete. É só para cima. Não tem ré no foguete. Atenção, um casal de idosos do Jardim Fuscaldo, em Rio Preto, procurou a polícia para registrar que foi vítima de um golpe aplicado por um falso gerente de banco. O contato foi via telefone celular. Eles receberam a ligação e a pessoa, que se passou por gerente da conta bancária deles, disse que movimentações suspeitas estavam sendo feitas e que poderiam ser um golpe. Acreditando na pessoa, já que eles realmente têm uma conta nesta instituição, eles seguiram as orientações. Quando entraram no aplicativo, o que não fazem com frequência, acabaram fazendo um PIX de quase R$ 6.500 para uma terceira pessoa. Posteriormente, descobriram que tudo não passava de um golpe. A polícia está investigando esse caso e é um alerta para todo mundo. Recebeu uma ligação, falando que é de uma instituição bancária, está tendo problema ou mensagem. Cuidado, vá, de preferência vá no banco onde você tem a conta e tire suas dúvidas. E na dúvida, fique onde você está, porque o que tem de golpista aí é difícil saber quando é o gerente ou quando não é, não é verdade? E atenção, no começo da semana nós mostramos uma tentativa de roubo em Arasatuba. As imagens mostram um morador de 36 anos sendo abordado por dois criminosos no quintal da casa. Aparentemente, houve discussão entre eles. A família da vítima tomava café da manhã quando tudo começou. E uma das pessoas percebeu a presença dos bandidos e fechou a porta de vidro da varanda. Temos as imagens ali, porque foi possível ver três mulheres, olha só, esse caso aí a gente mostrou no início desta semana. A pessoa inclusive foi baleada, esse o destaque da notícia, o rapaz de 36 anos que foi baleado no abdômen e no pé. E olha só, três mulheres e uma criança, também um cachorrinho ali, aparecem nessa imagem que a gente divulgou, tentando bloquear a entrada dos bandidos. Eles estão tentando entrar ali e a pessoa está lá, em poder deles. E aí, todo esse caso ganhou uma grande repercussão, porque a vítima de 36 anos, olha só, momento que a pessoa já foi baleada e depois vai para o meio da rua e parar ali na calçada. Olha só, essa daí é a vítima, baleada no abdômen e também no pé e os bandidos aí fogem. Bem, nós vamos conversar, vamos trazer informações a respeito deste caso. Nós vamos falar com a polícia militar, o Lucas Piccolo está aqui com a gente, vai participar. Qual o tipo de orientação? Eu acho que é difícil falar de um caso específico desse, né, Lucas? Porque ainda está sendo apurado aí o que aconteceu, foi uma tentativa de roubo, foi uma desavença antiga. Eu não sei se você tem essas informações, mas qual o tipo de orientação que a polícia militar pode dar aqui para a gente? Porque tem muitas pessoas, Lucas, que tem a casa, tem muro alto, tem cerca elétrica, mas quando abre, de repente, o portão para sair ou para entrar, os bandidos podem entrar junto também. Então, esse tipo de orientação é muito importante. Fala aí, Lucas. Com certeza, Sandro, você até citou sobre o tipo da ocorrência, mas, independentemente do que realmente aconteceu, as imagens são muito claras, né? Esses criminosos entram ali e a vítima tenta reagir à ação desses bandidos. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, não foi uma ocorrência aí fatal, né? Esse homem, apesar de ter sido atingido, o homem de 36 anos, ele não faleceu. Então, aí, não teve nenhuma vítima que acabou perdendo a vida nesse caso. Mas, a orientação, realmente, é de que não tenha reação durante um assalto, ou em casos como esse, de briga também, porque pode acontecer algo mais grave. Nós estamos aqui dentro do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Aracatuba, com o Tenente Duarte, inclusive, que vai nos dar todos os detalhes sobre as orientações, né? Tem gente que sabe que a reação, ela não pode acontecer durante o assalto, mas eu queria que você explicasse se, em algum caso, né, essa reação, ela é possível, ou se a vítima sempre tem que se manter segura. Boa tarde. Boa tarde a todos. É aconselhável, não é aconselhável, né, melhor dizendo, que a pessoa reage. Na maioria das vezes, quase que 100% das vezes que a pessoa, a vítima, reage, o resultado não é favorável a essa vítima. E a gente aconselha que nunca deva-se reagir. Mas, é lógico que pode haver exceções, né? Às vezes que a sua vida está em risco de uma forma que você, a única saída para você seja a reação, é a única forma que eu consigo ver para que essa pessoa reaja. Mas, 100% dos casos, quase isso, não é aconselhável. Como que deve ser o comportamento da pessoa que está passando aí por essa situação? Vamos supor que algum criminoso, algum bandido, entre na casa da pessoa. Qual que deve ser o comportamento dessa vítima? A vítima tem que sempre manter a calma, né? Tentar manter a calma. É meio difícil, né? Devido à situação, mas a calma é uma das melhores opções neste momento. E eu também dou a dica de que a pessoa não deve tentar convencer o marginal a não praticar o roubo. Ela deve entregar o bem, ela preservar, dar prioridade à sua vida, né? E a vida de terceiros. E como que as pessoas podem fazer, tenente, para evitar esses assaltos? A gente viu no caso, relembrando aqui, no caso a porta ali estava aberta, eles tentaram, inclusive, fechar e depois não deu certo. Enfim, como que as pessoas, quais medidas devem ser tomadas para que os assaltos sejam contidos ou que pelo menos as pessoas com antecedência consigam identificar a presença de algum suspeito? Exatamente. A prevenção é sempre a melhor opção, né? Então, se você puder prevenir, é melhor. Não expor bens de alto valor, não deixar portas, portões abertos, né? São opções que minimizam as chances de o marginal conseguir o seu intento, que é furtar ou roubar o bem dessa pessoa. E se puder, também, instalar circuitos de segurança, cercas elétricas, são opções também boas. Então, não se expor demais. E procurar também aqueles grupos de vizinhos que, às vezes, alertam sobre movimentações estranhas no bairro, é importante também. São dicas valiosas que podem evitar que essa pessoa seja vítima de um roubo. Em qualquer situação também suspeita, acionar o 9-0 o mais rápido possível, né, tenente? Sempre. A Polícia Militar sempre deve ser acionada assim que possível, o mais rápido possível, né? Se essa pessoa não teve condições, mas assim que ela tiver condições, acione a Polícia Militar através do número 1-9-0, que uma viatura vai urgentemente aí para esse local. Obrigado pelas informações, tenente. Tá, então, as orientações, Sandro. Claro que é um caso aí que ganhou muita polêmica, que na cidade de Arassatuba, esse homem reagiu, felizmente, nada de tão grave aconteceu, mas a orientação é que, em quase todos os casos, essa reação não aconteça e que o 9-0 seja acionado imediatamente. É, esse caso aí, particularmente, tá realmente confuso, estranho, porque, segundo informações, os bandidos teriam ido na noite, né, do dia anterior, teriam ido lá na rua, passado e mexido numa câmera, tirando o foco da câmera, né? E a gente tá vendo ali, né, o carro, é um carro simples, né? O que eles queriam lá? Por que esta casa? É uma coisa que a polícia tá investigando aí, apurando, tentando chegar até essas duas pessoas. O rapaz tava saindo pra ir fazer uma caminhada, né? Então, a gente fica acompanhando esse caso, mostrando essas imagens de terror vividos aí, não só por ele, que tomou dois tiros, mas também por outros familiares ali, imagina, só a criança. É uma violência que antes a gente só via nas grandes cidades, né? Hoje em dia, não. Foi pra todo quanto é lado, infelizmente, tá por todos os lados, todas as cidades aí, a população vivendo essa insegurança. Mas por isso, tem que trabalhar a prevenção e qualquer movimentação estranha aí, chamar a polícia, né, pra conter a bandidagem. Muito obrigado, Lucas! Olha, mais um caso de briga de trânsito em Rio Preto, só que desta vez, terminou com o disparo de arma de fogo. A vítima contou aos policiais que trafegava pela avenida Lino José de Seixas e ao chegar no cruzamento da avenida Antônio Tavares Pereira Lima, no Jardim dos Seixas, teve início uma discussão com outro motorista, né? Não estava específico ali no boletim de ocorrência o que teria ocorrido, se um fechou o outro, né? Se um parou do lado do outro e começou a discussão. Isso daí não estava determinado no boletim de ocorrência. Só que aí, a pessoa que foi até a polícia, que se feriu, né, levou um tiro no pé, relatou que teve a discussão, aí ela pegou, desceu do carro segurando uma garrafa. Foi quando o outro sacou uma arma e efetuou um disparo que atingiu o tornozelo da vítima. O atirador saiu em rumo ignorado e até agora não foi identificado. A vítima de 30 anos de idade foi levada à Santa Casa. A polícia investiga esse caso. E olha, a cada segundo, mais de duas multas de trânsito são registradas no Brasil. Só no mês de março, de acordo com dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, foram contabilizadas mais de 6 milhões de multas no país. Veja só. Até quem se considera um bom motorista, admite que um errinho ou outro acontece de vez em quando no trânsito. Já tomou multa ou não? Já. Por quê? Acho que por desatenção. Às vezes passa um sinal errado, mas acontece. Foi para o amarelo, aí eu já estava em cima da faixa com o meu breca, eu continuei passando, aí veio a multa para mim. Desatenção, né? É. Já tomou multa? Já tomei, já. Por quê? Alta velocidade. Dados divulgados pelo Registro Nacional de Infrações de Trânsito mostram que cerca de 6 milhões e 200 mil multas foram registradas só no mês de março no Brasil. Em outras palavras, isso significa que a cada segundo, duas infrações de trânsito são registradas em nosso país. O aumento não está relacionado apenas à irresponsabilidade nas vias, mas também ao reforço da fiscalização por meio de sistemas de monitoramento. Muitas pessoas não se dão por conta, mas comentem várias infrações ao longo da sua condução de casa para trabalho, num passeio, na volta do trabalho para casa. E se não houver um dispositivo do tipo automático, como os radares, que flagram excesso de velocidade, ou o olhar direto de um agente de trânsito, essa infração não vale virar efetivamente aquele processo que resulta na multa. Então, nós devemos sim nos preocupar quando vemos os números aumentarem, mas eles podem ser apenas fruto de uma maior eficiência da fiscalização. Essa, sim, é importantíssima. As ocorrências mais frequentes, segundo o levantamento, são o excesso de velocidade e o avanço no sinal vermelho. Infrações que podem gerar acidentes fatais, principalmente em rodovias. Definir o bom pedestre, o bom ciclista, e especialmente o bom motorista, que tanto poder de destruição tem nas mãos, por conta da natureza dos veículos automotores, definir o que é um bom motorista passa por definir o que é um bom cidadão. Esse bom cidadão talvez não tenha muitos conhecimentos das regras de trânsito, talvez nem faça uma boa manutenção no seu veículo, mas ele tem o que é essencial, que é respeitar as normas. Se ele for um bom cidadão, mesmo que ele não concorde com determinada regra, ele vai respeitar. Está aí, é recomendação, é aquilo que a gente aprende. Ontem mesmo eu falei disso, até porque a gente está no mês amarelo, que traz aí uma conscientização maior para o trânsito, que é muito perigoso, é muito violento, traz mortes quase todo dia. Então, gente, cada um fazendo a sua parte. E o problema do brasileiro é que muitas vezes ele vê alguém infringindo as regras, passando aí um farol vermelho, usando o celular ou fazendo isso ou aquilo e fala, ah, o outro faz, eu vou fazer também. Não, faça o que está nas regras, o que está na lei e o que é de responsabilidade sua. Porque só desse jeito a gente vai conseguir melhorar o trânsito, que já é muito violento. Mesmo você seguindo as regras pode causar ou sofrer um acidente. Então, pense nisso. Olha, um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na rodovia Euclides da Cunha, no sentido meridiano a Fernandópolis, resultou na morte do motorista do caminhão. O veículo, conduzido pela vítima com placas de tanabi, bateu na traseira da carreta, carregada com pedra e que trafegava com a velocidade reduzida. O homem de 43 anos ficou preso às ferragens e durante duas horas a equipe de resgate trabalhou para retirá-lo. Ao ser retirado, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. O outro motorista não se feriu. As causas do acidente vão ser apuradas. E olha, um grave acidente também foi registrado ontem à noite na rodovia que liga Irapuã a Novo Horizonte. Um carro e um caminhão bateram de frente e o motorista do carro acabou morrendo. O motorista do caminhão sofreu alguns ferimentos, mas está bem. As causas dessa batida ainda vão ser investigadas. Quem passa por esse trecho da rodovia, jornalista José Vilibaldo de Freitas, reclama que é uma via perigosa em menos de um mês. É o segundo acidente grave neste trecho. As autoridades têm que fazer a parte delas, né? Mas enquanto isso não acontece, motoristas devem redobrar a atenção. Então, rodovia perigosa e mesmo muitas vezes com a pista boa, né? Pista simples, aí dificulta, curvas perigosas, falta de acostamento, né? É difícil, né? A gente falar desse caso porque tem muitas outras estradas aqui na nossa região nas mesmas condições. Então, gente, ó, cuidado com a velocidade, muita atenção, atenção redobrada, sinalize qualquer avanço, qualquer ultrapassagem, não ultrapasse em locais proibidos. Cuidado, viu, gente, para a gente preservar a vida e, nesse caso, os nossos sentimentos aos familiares desta pessoa, viu? Muito bem, vamos ficar aqui mesmo para ler as mensagens do público de casa? Você que está aí juntinho com a gente, que horas são agora? Agora, Melissa, mostra aí o reloginho para mim aqui, deixa eu ver, que horas são? Não vou pegar o meu aqui, o meu está meio, meio-dia 27, é o meu também, meio-dia 27, posso confiar nele, né? É porque de vez em quando ele dá um atraso, tem vontade própria o meu relógio. Meio-dia 27 minutos, obrigado pela sua audiência. Marceline de Europeis, oi Sandro, eu e meu esposo Marquinhos assistimos você todos os dias, servido almoçar conosco, é um prazer, estou aí juntinho com vocês. Deixa a TV ligada que eu já estou almoçando. Bom almoço aí, bom apetite. João Reis de Indiaporã, fã do programa, manda um alô para o pessoal da Corrida de Indiaporã e Ouro Oeste. Um abraço a todos vocês. Antônio de Rio Preto, boa tarde Sandro Pires, estão sempre orando por você e sua família. Amém, muito obrigado. Eu e minha esposa Márcia mandamos abraços para você e toda a sua produção. Valeu Antônio de Rio Preto. Da próxima vez, conta o bairro que você está assistindo a gente aqui, para a gente saber, né? Rio Preto é uma cidade grande, né? A gente não sabe onde que a pessoa está, se é aqui, se é ali. Então conta para a gente. Continue participando através do WhatsApp do povo, 17981278656. Mande a sua foto, mensagem, mande a sua sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, vídeo flagrante. E também no intervalo, estou aqui nas minhas redes sociais, dando alô para o povo e conversando. E aproveite e me siga lá, tá bom? Em instantes, tem reclamação para o repórter do povo resolver. Moradores do bairro Solidariedade estão incomodados com a falta de educação que vizinhos têm, porque eles jogam lixo, pedaço de... Você viu ali, ó, ré de construção, móveis, num terreno baldio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Meio-dia, 29 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua permanência. Você que está num restaurante, você que está numa lanchonete aí, está num refeitório da empresa, está em casa, a mesa, de olho, assim, a TV fica lá na sala, você está de olho, acompanhando aqui o Sandro Pires e a equipe do Primeiro Impacto Interior, ao vivo no SBT Interior. Meio-dia, 31 minutos. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o título de cidadão honorário rio-pretense. A honraria foi entregue em mãos pelo jornalista e vereador Robson Risse em um evento realizado em São Paulo. A condecoração foi proposta e aprovada devido aos relevantes serviços prestados para São José do Rio Preto, quando Tarcísio ainda era ministro da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, onde trabalhou para garantir recursos para dar continuidade permanentes para a conclusão da duplicação da BR-153 no perímetro urbano, proporcionando melhorias no tráfego, entre elas fluidez e, como consequência, segurança e desenvolvimento. Robson foi acompanhado na entrega pelo diretor regional da Secretaria de Governo Estadual, Igor Gonçalves. Agora, meio-dia, 32 minutos. É hora do nosso repórter do povo. Moradores do bairro Solidariedade, em Rio Preto, estão inconformados com a falta de educação de vizinhos, que simplesmente transformaram os terrenos vazios em depósitos de lixo e entulho. Eles entraram em contato com a nossa produção pelo WhatsApp e o Alcir Medeiros foi ver de perto o que está acontecendo. Vamos lá ver. A casa da dona Maria Luísa é muito organizada. Para ela, simplicidade não é desculpa para bagunça e muito menos para sujeira. Mas assim que ela sai pelo portão, encontra uma situação muito diferente. Bem ao lado da casa dela, existe um terreno que acabou virando um depósito de lixo e entulho. Bicho morto, cachorro morto. Diz que esses dias vieram jogar um lixo aí que tinha cada ratazana enorme morto. O que a senhora acha disso? Muito difícil. Tem escorpião dentro da minha casa, tem barata, rato, tudo dentro da minha casa. A Jaqueline mora na mesma região e enfrenta as consequências do acúmulo de sujeira. Para alguns vizinhos, o local virou um depósito de restos de construção. O pessoal está derrubando a casa deles e descartando aqui. Você escuta o vizinho fazer a obra e eles vêm jogar aqui, sabe? O lixo deles descartar tudo que eles têm no quintal deles não vai num ponto de apoio. E nem tudo aqui. E aí fica isso daí, né? Essa coisa horrível. E como se não bastasse para piorar ainda mais a situação, tem morador que ateia fogo. Aí a situação fica ainda mais crítica. Queimada, né? Prejudica a saúde de todo mundo. Também prejudica a vida dos animaizinhos, tadinhos, bichinhos de rua. Também, além da poluição, da sujeira que polui a atmosfera, a gente também se incomoda com o cheiro. Tem criança aqui, criança, vizinhos. Todo mundo se incomoda muito com esse cheiro. É um cheiro muito forte, insuportável. Quando se coloca fogo, coloca lixo ainda por cima. A Márcia é dona de casa e reclama de outro problema sério do bairro. Os bueiros entupidos. Uma consequência do lixo jogado em locais que não são adequados. Minha casa fica a menos de três metros aqui. E esse lixo aqui, monte de bicha, escorpião, é barata, é rato. Cada rato enorme que aparece aqui, as pessoas não têm consciência. Todo dia joga lixo, todo dia joga itulio, todo dia até lixo de cozinha, a gente joga aqui. Há poucos metros do local, mais um terreno repleto de sujeira. E quem vive por aqui sente que foi esquecido pela administração da cidade. Hoje, no bairro de Solidariedade, o bairro está abandonado pela gestão, pela prefeitura, pela Secretaria de Serviços Gerais, do meio ambiente. Nós estamos aqui esquecidos, pessoal. O que você gostaria, eu queria que fosse feito aqui. Limpasse, cercasse, botasse malambradozinho, sei lá, fizesse alguma coisa para poder impedir um pouco deles virem jogar lixo, né? Colocasse uma plaquinha, alguma coisa que parasse um pouco, né? A sujeira. E querendo ou não, a frente da casa dele fica lá limpinha, né? A minha casa fica isso daí. Então, e aí? Primeiro, gente, poxa, vamos ter educação, vamos respeitar os outros ali. É aquilo que eu disse com relação ao trânsito, né? Ah, um joga, o outro fala, ah, o outro jogou, eu também vou atrás. E aí joga, e aí vira isso daí. Por favor, vamos respeitar. A gente está numa situação complicada com relação ao surgimento de escorpiões. É o mosquito da dengue. E fora outros bichos que podem aparecer aí, fica sujo, fica complicado. Dá uma chuva, a água não escorre por ali, porque o bueiro está entupido. Então, vamos respeitar os demais. Será que é tão difícil um respeitar o outro ali? E aí quem está incomodado são aqueles moradores aí da vizinhança, né? Ficam incomodados. Imagina só você morar do lado de um terreno que está nessas condições. Bom, primeiro queria parabenizar o Alcir Medeiros aí, nosso companheiro. Conheço o Alcir desde faz tempo, desde o início da carreira em TV, né? Era estagiário, ele já estava lá lutando e é nosso cinegrafista. E também aí, é a estreia dele, Melissa? Hã? Estreia dele, a estreia dele tem que ter palmas para o Alcir. Vai ficar famoso agora? Obrigado, parabéns pela reportagem aí que também é jornalista, né? E está aí como cinegrafista, já trabalhou em outras emissoras, menino capaz e competente. Parabéns, Alcir. Vamos lá, vamos mostrar aí os problemas do povo. Quanto mais óbvios a gente tiver, melhor. E a gente aqui é a voz da população, a gente tem que fazer isso. Mostrar o problema, tentar corrigir e consertar. É para todo mundo conviver, a gente vive em sociedade. O negócio tem que funcionar bem, gente. Não é possível. E aqui em São José do Rio Preto tem muitos pontos que estão nessas condições. Já fiz várias reportagens indo aí junto com o povo. Isso aí não pode existir em nenhum lugar, nenhuma cidade. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber da limpeza do local e ainda não tivemos resposta. Ó, município nós vamos ficar de pé. Atenção aí, departamento responsável. Vamos lá, já leva o pessoal, os caminhões aí. Vamos limpar, deixar bonitinho. Coloca uma placa lá. E aí eu vou puxar, eu vou instalar uma câmera lá. Vou pedir para o pessoal instalar uma câmera aí. Mostra quem está jogando esse entulho aí, esses lixos. A pessoa tem que ser punida, tem que ter punição, tem que ter, né, dar uma dura na pessoa. Poxa, gente, vamos lá, vamos respeitar os outros e o meio ambiente também. É bom para todo mundo. Aí eu estou recebendo a atualização do caso aqui, ó. Atenção, hein? A atenção tem novidade nesse caso. A prefeitura foi lá e limpou. Agora, foi ontem? Foi depois da nossa reportagem. Ó, depois da reportagem a gente teve lá, né, a gente estava preparando, editando. Mostramos hoje. A prefeitura foi lá, limpou o terreno, só está faltando bueiro. Então, obrigado aí à equipe, né, a quem determinou a limpeza, né, obrigado em nome da população. Só que é obrigação do município efetuar essa limpeza. Agora a gente fica esperando a limpeza do bueiro. O bueiro taca, do bueiro taca uma placona lá, ó. Não, é crime ambiental isso daí, viu? Dá multa. Dá a pena pesada para a pessoa. Por favor, gente. Não vamos jogar em qualquer lugar. Tem pontos de apoio. Contrata aí, ah, é entulho de construção. Contrata uma caçamba. Dá a destinação correta. Não vai jogar em qualquer lugar, que isso daí não é bom para ninguém, tá bom? Agora eu tenho um recadinho para você que está aqui, ligado com a gente. Olha, novidade na área, hein? Para tudo e presta atenção neste recado. Assine já a internet Ok Fibra e concorra a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro, com tudo pago. É isso mesmo que você ouviu. Uma viagem com acompanhante para Porto Seguro. Assine 500 mega por apenas R$ 49,90 nos três primeiros meses. E você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro, com tudo pago. Internet ultra rápida, com suporte 24 horas e atendimento de domingo a domingo. Para jogar online, assistir filmes e séries, é, reuniões online e videochamadas. Baixar vídeos, navegar nas redes sociais. O Fone Watts é o 17-3265-9500. Ok, a melhor internet da região. Diga o que você viu aqui no SBT e ganhe esse desconto especial Ok Fibra. Vamos lá, vamos dando sequência. Tem mais mensagens? Mais mensagens aqui no SBT Interior. Primeiro Impacte Interior ao vivo. Pessoal que está mandando através do WhatsApp. Maria Pereira, boa tarde. Sandro Pires, manda um abraço para todos de Olímpia. E para minha sobrinha Amanda de Guaraci, está lá na região. Posso mandar para o pessoal de Olímpia. Daqui a pouquinho, depois do almoço, estou indo para lá. Estou indo para casa, visitando os amigos. Valeu, Maria Pereira. E todos de Guaraci também. Silzi de Olímpia, minha prima, também mandou mensagem. Hoje é seu aniversário, Silzi. Olha que primo desnaturado, não lembrou. Feliz por estar com saúde nos meus 68 anos. Como o tempo passa, hein? E atuante no meu trabalho sempre. Principalmente esse mês de entrega final do Imposto de Renda. Trabalho na Receita Federal lá de Olímpia. Carinho enorme pela minha prima, filha da minha tia Alzira, irmã da minha mãe. Tenho carinho enorme, um beijo grande, viu Silzi? Felicidades agora com a família e curta bastante esse aniversário. Valeu. Carlos Eduardo de Fernandópolis. Boa tarde, Sandro. Eu e minha mãe somos seus fãs. Todos os dias assistimos o seu programa, sucesso do programa. Parabéns, valeu, obrigado. Carlos Eduardo, aliás, Fernandópolis em peso assistindo a gente. Votuporanga, o pessoal de Santa Fé, toda a região aí, sempre junto com a gente. Valeu, bom almoço aí para vocês, viu? Vamos para o rápido intervalo. Ministério Público abre inquérito e quer explicações sobre motivos da demora no atendimento das UPAs de Rio Preto. É um problema sério. Isso daí tem muita reclamação, gente questionando aí a demora excessiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse trabalho aí do Ministério Público que está de cima, tá bom? Meio dia, 43 minutos, eu falto já. Estamos de volta, meio dia, 45 minutos. Obrigado pela sua audiência. A gente continua aqui, ó, com o primeiro impacto interior. E o Sandro Pires apresentando o Homem da Ripada vem junto com a gente. E a equipe mais competente do jornalismo regional levando de bandeja para você a notícia nesta quinta-feira. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar supostas irregularidades nas UPAs aqui de São José do Rio Preto. A investigação vai apontar se existem ou não falhas na prestação do serviço. Vamos saber desse caso? A Joyce Cremonese está apurando aí, acompanhando esse trabalho do Ministério Público e conta para a gente, né? Que irregularidades seriam essas, né, Joyce? Isso mesmo, Sandro. Um relatório foi feito pelo Conselho Regional de Medicina que apontou demora no atendimento, falta de profissionais e também, né, por conta dessa superlotação, pessoas nos corredores, aguardando esse atendimento por muito tempo, né? E é uma situação que a gente tem recebido muitas denúncias, inclusive na nossa redação. E agora eu estou bem aqui em frente ao Patangará e eu fui lá conversar com algumas pessoas e um rapaz, ele falou Joyce, eu estou esperando aqui, já tem três horas e meia, eu sou diabético, estou com sintomas aí de pneumonia. Ele falou, e ainda tem 20 pessoas na minha frente. Agora mesmo, para entrar aqui ao vivo, ele passou de carro, falou, Joyce, estou indo embora, tenho outro compromisso, infelizmente estou indo para casa. É uma pessoa que se realmente estiver aí com sintomas de pneumonia, pode ser agravada exatamente por conta dessa ausência, né, dessa falta de atendimento, né? E diante dessas irregularidades, o promotor Sérgio Clementino, então, decidiu aí entrar com o processo contra a Prefeitura para exigir aí medidas, né, para solucionar essa situação. Ele gravou um vídeo para a gente explicando aí quais medidas são essas. Vamos ver. Nós já notificamos a Prefeitura que prestou esclarecimento, que negou alguns fatos, inclusive, pedimos mais informações para o CREMESP e agora instauramos um inquérito civil para a gente aprofundar as investigações, ver que medidas que o município está adotando para a solução desse problema. A gente tem visto notícias na imprensa também dando conta de superlotação nas unidades de saúde, demora em atendimento, muitas reclamações de munícipes, demora para transferência para hospitais. Então, a ideia é aprofundar essas investigações, cobrar do município, que o município adote medidas para minimizar esses problemas, para solucionar essa questão do atendimento, que a população não pode ser prejudicada com a demora no atendimento, que pode, inclusive, trazer riscos aí à saúde da população. Segundo aí o próprio promotor disse, a Prefeitura negou algumas situações, mas em nota disse que vai sim fornecer aí todas as informações solicitadas pelo Ministério Público. Enquanto isso, Sandro, o que a gente vê é a população nessa situação toda e aguardando que algo seja feito. Essa semana, semana passada, a gente tem noticiado a dificuldade das pessoas em conseguir leitos nos hospitais. Então, o que a gente tem visto é muita gente, sim, por conta desse tempo seco, doente, buscando atendimento e enfrentando aí essa demora, né? É, e é um período que é crítico e poderia ser previsto, né? A gente sabe que todo ano chega nessa fase e aumenta o número de pessoas buscando atendimento público. Vamos pontuar aqui, o atendimento público é gratuito? Não! Ele é pago por toda a população quando compra qualquer produto. Você pode comprar uma bala, você paga o imposto. Você vai abastecer o seu carro, você está pagando imposto. Esse imposto tem que retornar em benefícios para a população. E um desses benefícios é uma saúde adequada, que é paga. E tem que ter lá o atendimento digno. E espera, existe também no serviço particular de saúde. Ontem mesmo teve uma pessoa que reclamou. Ah, aqui, ó, serviço no hospital particular, tem um convênio, está tendo demora. Só que no serviço particular, no plano de saúde, você tem a opção de escolher. Se aquele plano de saúde X não está te atendendo adequadamente, né? Na unidade de pronto atendimento está tendo muita demora, você pode ir para o outro, não pode? Você tem essa opção, serviço público de saúde, você não tem. E aí é que as pessoas que gerem o sistema, que administram o dinheiro público, tem que saber qual é a prioridade. Ah, se tem que contratar mais médicos, se tem que aumentar aí o serviço, colocar plantões diferentes, qual é a especialidade que tem que colocar, fazer parcerias. Eu não sei. Eles têm que dar um jeito, até porque há muita reclamação. Não só aqui em São José do Rio Preto, mas em outras cidades. E a população não pode ficar lá. Imagina só um rapaz que foi buscar atendimento e sai de lá doente. Olha só o risco da pessoa até agravar, como a Joyce disse, e acabar tendo, por consequência, a perda da vida. Então, gente, é um fato que tem que se acompanhar de perto, sim, pelas autoridades. E a Joyce tem mais uma informação, é isso, Joyce? Isso, Sandro, o que ele disse chama muito a atenção, né? Porque eu olhei lá, a recepção não está lotada, ele está, vamos dizer assim, cheia. Tem bancos ainda para o pessoal sentar. Mas ele disse que a sensação é que tem poucos médicos, porque há uma demora, né, para chamar aí as pessoas para serem atendidas. E ele disse que ontem teve um senhor que veio até aqui, chegou às 10 da manhã e só foi atendido às 6 horas da tarde. É, isso que tem que ser visto. Ah, quantos médicos tem? Qual a especialidade? Qual é o atendimento? Qual é o volume de atendimento? É falta de investimentos? É falta de profissional no setor? Porque tem muitos profissionais que não querem trabalhar para o serviço público de saúde, porque é cansativo, é exaustante, houve muita reclamação devido à estrutura aí, bem enxuta, e ganha, muitas vezes, eu não sei qual é o salário no particular, mas a pessoa acaba ganhando mais, tendo a clínica dela, né, porque fez um investimento lá com a formação. Então, eu não sei como fazer, como resolver essa situação, mas é preciso encontrar um caminho para a gente diminuir o número de reclamações e o volume aí de espera, é um absurdo a pessoa ter que esperar horas e horas, coisa que está acontecendo também no serviço particular, mas tudo tem que ser solucionado, como eu disse. Muito obrigado, Joice, pelas suas informações. A gente vai dando sequência e a gente volta nesse assunto a qualquer momento, porque é de extrema importância, saúde tem que ser prioridade dos governantes. A gente mostrou aqui no primeiro Impacto Interior o caso do filhote de uma onça parda, que foi encontrado esta semana em um canavial em Mira Estrela. A oncinha já está aqui em São José do Rio Preto, né, para tratamento e cuidados. Ela foi cuidadosamente colocada em uma caixa para felinos e depois de passar por atendimento veterinário em Fernandópolis, foi trazida para o zoológico aqui da cidade. A gente viu que foram os trabalhadores da colheita da cana-de-açúcar que viram o animal e chamaram a polícia ambiental para fazer o resgate. A suspeita seria de que a mãe tivesse abandonado o filhotinho. Mas o que acontece muitas vezes é que a mãe não consegue carregar todas as crias diante de uma situação de perigo. Ou sai para caçar, por exemplo, né, ou é vítima de, sei lá, de algum acidente, algum outro animal. É difícil, né, mas é de repente de caçador, né, não sei, pode existir. Então a gente fica se perguntando, né, será que ela tinha abandonado a oncinha? E provavelmente não foi um abandono, e sim uma necessidade de sobrevivência. Ou foi até mesmo, saiu dali para ir caçar, né, para ir caçar um alimento, né, e iria retornar, mas não sabe. E aí quer dizer, a oncinha correndo risco, né, o pessoal preferiu fazer o resgate dela para, né, poupar a vida da oncinha, até porque poderia ser vítima de predadores, né. Quando grande, aí ela já, né, bota medo. Mas nessas condições é um gatinho, né, é um gatinho. Olha só que bonitinha, né. Bom, de acordo com a prefeitura aqui de Rio Preto, esta foi a quarta onça parda órfã vítima desse tipo de situação, ou seja, com lesões por conta do trabalho das máquinas nos canaviais trazida para o zoológico. O médico veterinário responsável pelos cuidados do animal, né, falou com a nossa equipe sobre a condição do bichinho, falou que está bem, está sendo cuidada. E é importante isso, a gente fica acompanhando aí todo esse processo, agora vai ser mantido ali, não sei se permanece ali, provavelmente não, provavelmente eles vão cuidar dela até que ela esteja apta a retornar ao seu habitat natural. Olha só que bichinho, e é novinha, né. Ô Renatão, você aqui, biólogo, veterinário, dias, ó, o Renatão falou dias, dias de vida, olha só que bonitinha, né. Mas que bom que foi salva, né. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial para tomar a aguinha, porque esse tempo seco, ó, seca a goela. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Presidente Prudente que vai receber o evento gastronômico que destaca a carne de porco. O Torresmo Fest vai deliciar os prudentinos, já está dando água na boca. Eu nem preciso tomar mais água aqui no intervalo, já deu água na boca. Meio-dia, 56 minutos, até já. Estamos de volta, meio-dia, 58 minutos agora. E olha, começou, começa hoje, né, horário de almoço, maravilha. Começa hoje em Araçatuba mais uma edição do Araçalegria. Que maravilha! O Rafael Rodrigues conta tudo para a gente, qual é o horário, o que vai ter, quais são as atrações. Fala, Rafael. Fala, Sandro. Já estou aqui na Praça dos Pinheiros, em Araçatuba, que fica na rua Fundadores, número 2158, onde nós vamos ter a primeira apresentação do Araçalegria, dessa segunda edição, né, que é a companhia Pano de Chão com o Circo Sem Pamonha. Mas primeiro eu vou conversar aqui com a Tiesa, secretária de Cultura da cidade. Tiesa, o que é o Araçalegria? Para que vocês estão trazendo essa segunda edição? Fala para a gente, muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui como secretária e podendo promover um evento dessa grandeza. O Araçalegria é um festival de circo, né, e o circo é uma das linguagens mais antigas, linguagens artísticas. E esse é o primeiro de oito espetáculos que acontecem na cidade inteira. É a segunda edição do Araçalegria e a gente acredita que isso vai continuar, porque é muito bom. Muito obrigado então, Tiesa. Com licença que eu vou lá conversar agora com os meninos. Vem para cá, Paulo. O Paulo também já vai mostrando aqui um pouquinho da estrutura que os meninos vão ter aqui para o pessoal sentar nas arquibancadas, aqui no palco, né, uma espécie de palco de anfiteatro aqui na Praça dos Pinheiros, Sandro. Os meninos, olha lá, os meninos, os palhaços, os grandes palhaços ali, o Charles e o Vinícius da companhia Pano de Chão, que vão apresentar o espetáculo Circo Sem Pamonha. Eu confesso que eu gostaria que tivesse pamonha no circo, Vinícius, mas não tem. Não, o Circo Sem Pamonha não tem pamonha, não tem pamonha. Hoje, às 19 horas aqui na Praça dos Pinheiros, não tem pamonha. Não adianta nem pedir que não tem pamonha. Além de palhaçada e não ter pamonha, o que a galera vai acompanhar nesse espetáculo que é de graça? Hoje a gente vai ter várias coisas, tipo mágica que não dá certo, malabares que não dá certo e palhaços que não dão certo também, mas vai ser super legal. Acho que a risada vai ser certa. E também tem companhias de Arasatuba, assim como vocês, e de outras regiões do nosso estado de São Paulo. Isso, são diversas companhias. Tem uma galera de Ribeirão Preto, a galera de Prudente, uma galera da região aqui de Arasatuba, então são diversas companhias com vários espetáculos em vários lugares para toda a população arasatubense, gratuitos e tudo em praça pública. Perfeito, então Vinícius, muito obrigado. Eu não vou conversar com o Charles, porque senão ele vai cair da perna de pau, Sandro, e chega de palhaçada agora no jornal. Vem você, 7 da noite, conferir o espetáculo aqui do Circo Sem Pamonha e também todos os outros espetáculos. Para conferir a programação completa do Arasalegria, é só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, arasalegria.com. Lá tem todas as datas, todas as companhias, todos os espetáculos e todos os endereços. Valeu, Sandro! Maravilha! O link totalmente sincero de vocês, falando por que não vai entrevistar o palhaço, palhaço falando que malabares que não dá certo. Momento sincero, é o link sincero aqui no Primeiro Impacto Interior. Valeu, Rafa! Um abraço para vocês! Sucesso para eles aqui! Vale a pena conferir. E olha, o Prudente Shopping recebe, a partir de hoje, mais uma edição do Torresmo Fest. O evento que segue até o dia 26, traz o melhor do torresmo em um ambiente vibrante, repleto de música ao vivo e gastronomia brasileira, e vai agitar Presidente Prudente e região. Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do festival uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento. O evento oferece uma ampla variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis oferecendo outras delícias, como costela, fogo de chão, baião de dois, que mais? Feijão tropeiro, lanches de costela, batatas doces e batatas doces e até hambúrguer com shimeji. Hum, que delícia! Tudo isso será acompanhado do exclusivo Shopping Artesanal, para uma experiência gastronômica completa e muita música. O torresmo Fest está sendo realizado até domingo, no Prudente Shopping, do meio-dia até as 10 da noite. Mas deu uma vontade de ir para lá, hein? Dá tempo? Acho que dá. Vê, eu coloco o relógio. Dá tempo? Ah, eu acho que vai. Ah, um abraço para todos aí, prudentinos. Gente, acabou o programa, muito obrigado a você que mandou a mensagem, não apareceu hoje, amanhã a gente mostra, tá bom? Uma e três, fique agora com a nossa programação, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!